Olá, como vai? Tudo bem? É nóis aqui outra vez. E que legal, você aqui, muito bom, gostei. Agora vou colocar uma janela de vidro temperada aqui. Muitas pessoas falam aqui blindex, mas blindex é marca, é temperado que chama. Olha, esse aqui vão ser de 4 flores e de 8 milímetros. Segue aí o passo a passo. Eu não vou falar de início, disso que vem aqui no kit não. Eu vou te mostrando passo a passo conforme vou usando. E desculpe, eu sou eu de carro e moto que passam na rua, porque não tem jeito. Eu assisti alguns vídeos na internet, tentando copiar um pouco, para ver se agrada vocês aí, porque vocês são muito exigentes. Nada que a gente faz, vocês não gostam muito. Olha, mas algumas explicam o que tem aqui dentro desse kit. Mas eu não gosto de explicar não, porque não adianta. Ninguém não consegue guardar de cabeça, ninguém. Nem a gente mesmo que faz isso todo dia, não lembra o que tem passo a passo, tudo que está aqui dentro. Então é conforme vai precisando, a gente vê o que é aquilo. Igual eu vou fazer aqui no vídeo. Ah, se você quiser jeito aí, você curte, compartilha o vídeo com seus amigos, para ajudar, também se anima um pouco. Estou bem desanimado com isso já. Vamos desanimar esses negócios aqui no outro. Esse tipo de serviço, gente, você ganha muito dinheiro se você mesmo fizer. É super fácil, muito fácil mesmo. E a mão de obra é pela metade. Se um serviço fica, vamos supor, em 10 mil reais em uma casa, se você comprar o vídeo e colocar, fica por menos de 5. É muita economia que você faz. E tem outro que eu sempre falo nos outros vídeos. Se você tiver que colocar uma porta na sua casa, vai numa vidraçaria e vê o tamanho do vídeo que a gente já tem lá. Às vezes, por causa de um centímetro a mais ou a menos, que você aumenta ou diminui a sua porta, você consegue comprar um vidro de temperado por menos da metade do preço. Porque esses vidros não servem para eles. É a coisa mais difícil que tem achar uma casa que serve na outra, quando eles compram o vidro errado. Aí você consegue comprar muito em conta mesmo. É só você fazer a porta do tamanho que já tem o vidro, né? Entendeu? Cada kit vem de um jeito, gente. Esse aqui, por exemplo, vem esse alumínio aqui dentro. Tem que tirar ele daqui, ó. Desculpa a minha vazueira aí, gente. Pergunta aí, gente. Esse kit aqui veio com isso aqui já se achado aqui dentro. Eu estou tirando. Porque se a gente cortar ele aqui agora, isso fica pequeno no final. Essa parte aqui, por exemplo, já vem com a escovinha aqui dentro, ó. Se não vem a escovinha no lugar, agora é a hora de você pegar e colocar essa escovinha. Colocou a escovinha, está na hora de marcar lá para cortar. Segue aí. Nessa parte aqui, essa parte de escovinha fica virada para dentro. A gente encosta de um lado e do outro e marca com o lápis aonde vai cortar. Opa, quase que eu jogo o negócio no chão aí. Ó. E marco o lugar e vou fazer o corte aqui, ó. Nesse lugar aqui eu posso cortar até uns dois milímetros a menos, gente. Porque não pode entrar apertado de jeito nenhum. Se ficarmos encorçadinho, não dá uma batidinha para encaixar, não. Porque isso acaba fazendo uma pequena onda aqui no meio dessa guia e o vidro passa a agarrar. Cuidado com isso. Eu notei que essa firma aqui, independente do tamanho da janela, eles mandam três furos. Um dos furos eu até perdi ele aqui agora. Porque foi justamente em cima do corte. Mas mesmo com três, ele eu acho um pouco. Eu te aconselho a fazer no mínimo cinco. Aqui você cura duas camadas. A primeira e a segunda. Ó. Aqui agora tem três. Eu vou fazer mais um aqui e um ali. Aqui nessa posição aqui da casa, até que nem faz falta, gente. Porque aqui quase não chove. Mas se é em lugar que pega uma chuva muito forte, com certeza precisa de cinco furos. Eu vou, inclusive, larguiar esses que já vêm de fato. Oi, Marcela. Olha, o que você está arrumando aí, Marcela? Ó. Aqui é o seguinte, gente. A gente coloca uma camada de silicone de fora a fora. Esse aqui parou de funcionar porque acabou o silicone, eu vou trocando. Nessa parte aqui, é bom você colocar direto, sem fazer recorte. Se parar assim, por exemplo, não tem problema. Mas você volta para cá e faz o rendimento, ó. Porque essa parte de baixo aqui é onde pode ser que entra a água. Aqui agora a gente cola ela aqui no lugar aqui de cima, aqui, ó. Bem encostadinho na pedra. Se você não estiver usando pedra, não tem problema. É questão de gosto. Eu gosto. A única coisa que eu não aconselho a ninguém a fazer na hora de colocar é parafusar essa parte de baixo. Pode só colar aqui, não solta de jeito nenhum. Se você for do tipo medroso, você pode até parafusar. Viga o que vai vir depois. Mas não tem necessidade também. Basta dois parafusos em cima. Vai seguindo sem entender direitinho. Ficou perfeito o nível aqui, ó. Ele não está piscando e está seguindo em cima dessa carreira aqui, ó. De fora a fora. E chega até que esquina a ponta aqui em cima dela. Para cima, gente. A gente não consegue ver mais. Mesmo estando aqui. Para resolver esse problema, a gente tem duas soluções. Uma delas vai colocar uma valinha de ferro aqui, igual eu estou fazendo, ó. Do alumínio que eu vou usar aqui mesmo. E vou olhando ela aqui, ó. No alinhamento aqui, de baixo, ó. Que até uma certa altura a gente vê direitinho. Aí, ó. Eu consegui chegar até onde eu estou precisando direitinho, ó. Dá para me ver. Colocando ela aqui, dá para sentir até onde ela está indo. Na parte de cima, eu vou pegar o lápis e dar um visto agora. Assim que eu achei esses dois pontos, eu pego essa peça aqui que é de cima e vou encaixar aqui na parede para poder cortar dois tirinhos, mas estou folgado, hein. Encosta ela no lugar certinho e mista. Aqui eu vou marcar direitinho o lugar de encaixar o vidro de um lado e do outro. Aí, perfeito. E vou marcar aqui a bola no caso do furo. Eu posso de colocar só dois calafusos com bucha 8 e dois calafusos que não vêm no kit. Gente, eu compro dois mais fora. Coloca a bucha no lugar e também passa o silicone nessa parte de fora a fora, gente, ó. E antes de passar aqui, ó, no... Como é que chama? No parafuso. Para se tiver algum vazamento de água ou alguma coisa, é antes do furo. Aqui agora, gente, sem deixar encostar em cima, a gente põe mais ou menos no caminho certo, ó. Para pôr o parafuso. Ó, aqui agora eu vou colocar no lugar certinho lá e vou subir aqui também no lugar certo, ó. Certo, os dois, agora eu vou apertar o parafuso. Esse parafuso aqui é mais grosso, ó. Ele é bom para poder fazer com dois só. Quando coloca três parafusos, gente, ele dá nada da barriga. O furo nunca fica no alinhamento correto. É pelo mais caprichado que a pessoa faz. No kit vem duas vigau. Eu vou pegar uma delas aqui e encaixa ela justamente em cima onde vai encaixar o vidro e faça a marca em cima. Olha, a gente encaixa ela aqui, ó, no lugar onde vai encaixar o vidro, ó. Ó, do jeito que uma peça fica em cima, tudo vai de casa. Ó, perfeito. Aí encosta o kit vem em cima e faz a marca. Eu já até marquei, né? Fiz a marca. Hentra, tá aqui a marca. Ô, gente, feito esse corte, a gente experimenta para ele estar servindo. Perfeito, muito bom. A cola, se você for do tipo medroso, você pode parafusar isso aqui com dois parafusos aqui na parede. Mas eu só vou passar silicone, que é a mesma coisa e não solta. Para poder... Vedar em caso de chuva, né? Essa parte de baixo aqui, dentro dessa cara, pode me jogar um pouco de silicone ali também, tá? A verdade é bem aqui. Do lado e do outro, dentro dos dois trilhos. Aqui, agora a gente pega essa viga U, encaixa ela direitinho embaixo aqui e joga em cima certinho. E aperta na parede. Passa o dedo, que se tiver ficado alguma rebaba de silicone, já sai. Muito top. Fazer o mesmo desse lado aí agora. A gente coloca o vidro aqui embaixo aqui, puxa ele para o lugar. Ele era para entrar mais justinho aqui. Aqui está com uma falta meio exagerada. Mas aquele calça é justamente para isso, para retornar isso. Aqui eu vou suspender o vidro, encaixar lá em cima e empurro ele no canto. Para poder bater direitinho. Opa, aqui foi ótimo. Essa outra pecinha igualzinha eu vou ir do outro lado. Vou empurrar para debaixo dele. Aqui é a outra pecinha, eu enfiei ele aqui debaixo aqui, gente. Para poder travar o vidro lá em cima. Mas aqui acontece duas coisas muito comuns. Uma delas é quando você coloca esse calço aqui, mesmo assim o vidro não encaixa lá em cima. Ele fica folgado. Aí você deve arranjar um novo calço maior do que esse. Já é erro, é gambiarra, mas que resolve o problema. Costuma acontecer também que na hora que você vai clavar o vidro lá em cima, o vidro fica grande, não entra. Aí o que você tem que fazer? Você tem que soltar aquele parafuso da viga principal lá de cima e já encaixar com o vidro tudo no lugar, para depois parafusar. Mas aí você depende de ter a ajuda de alguém. Outra coisa também que acontece quando embaixo é tão alta, tão grande a folga, que você não consegue arranjar um calço, que mesmo assim o vidro fica saindo aqui. O que você faz? Você arranca o trigo de cima. Antes de encaixar aí no lugar, você coloca alguma coisa ali, uma portinha, alguma coisa para aumentar o tamanho, para poder, de acordo com ela, essas coisas assim. Você vai ter que ver o que está precisando, né? E põe lá em cima. Que aí resolve bem mesmo. São dicas quando dá problema. E se não dá problema, não tem necessidade de mostrar aqui. Porque colocar vidro temperado, depois é mais fácil que tem. Vamos colocar o outro vidro de lá agora. É muito comum também, gente, isso aqui não caber no lugar, porque fica muito apertado. Aqui já vem com vários lugares você fazer corte. Aí você crema de acordo com as suas necessidades. Aqui se viu direitinho, perfeito, ele desse jeito. Entrou justinho, o vidro nem vai balançar. Nem vai balançar. Mesma coisa, vou colocar aí embaixo. Chego ela para o rumo certo. Agora que eu vi que deu certo, que eu vou empurrar para lá. Vou suspender para encaixar em cima e empurro o máximo para lá. Ó, encaixa em cima e empurro. Pega esse outro aqui agora e vou ir rodigado. Muito importante empurrar e pelo menos um dois centímetros para dentro, hein? Gente, quando você for deixar o silicone muito tempo sem usar, põe um palafuso aqui na ponta. Ajuda a perdar o ar aqui e não deixar secar a ponta. Gente, chegou a hora de colocar o vidro de correr. O vidro de correr tem dois fundos. Ele vem encaixar essas rodanas, né? Para correr lá. Aí a gente vai soltar o palafuso que tem aqui dentro aqui, ó. Para dividir ele em duas partes. Uma parte vai para o outro lado de lá e vai para o outro lado de cá. Você tem que prestar atenção nessa rola para você não colocar isso virado para o lado errado. Esse aqui é rodando e vai ficar para lá. Porque os dois negócios que colocaram fechaduras estão virados para cá. Aqui agora eu vou colocar essa outra pecinha por dentro aqui, ó. Do jeito que ela encaixa dentro do fio. Vem também uma roela e o palafuso que prende. Esse aqui eu nunca aperto ele demais agora, não. Eu deixei para esfolgar. E faço uma pequena rodada aqui, ó. Isso aqui é para regular a roldana, ó. Aí eu ponho no mais alto possível e dou só um apertozinho de roupa assim com o dedo. Só depois ela largar que eu regulo ela. A mesma coisa eu vou fazer com a roldana. Do mesmo jeito. Eu vou cortar algumas partes para o vídeo não ficar tão longo, né. Tem posição que não pega imagem boa de jeito nenhum, gente. Mas tenha um pouco de paciência. A roldana aqui fica ligada para lá. A gente põe a parte de baixo do e-mail no lugar, sem correr risco de sair. Tem um calço aqui, ó. Tem que tirar ele. Ele vai me atrapalhar. A gente põe a roldana aqui na parte de baixo, sem correr risco de ir devagarzinho, para não tirar a esforça do outro lugar. Se eu sair em posse para lá, não dá contra ele, não. Você tem que suspender e encaixar roldana agora. É fácil. Aí. Perfeito. Mas se não tivesse seguido aquele palpite meu anterior, de deixar ele o mais alto possível, com certeza ia apanhar agora. Fica tendo que rotar na hora e tal. É bem complicado. Aqui, por enquanto, eu não vou apertar, não. Daqui a pouco eu faço um aperto. Já vou colocar a esforça do dano agora no outro vidro. Mas eu não vou afirmar, não, senão o vidro fica muito longo, né. Então, já vou fazer esse pequeno corte aqui agora. Mesma coisa. Coloca a parte de baixo, devagar, para não tirar a esforrinha do lugar. E depois, ó, suspende o vidro um pouquinho até encaixar na roldana. Aí, perfeito. Aqui, agora a gente abre ela devagarzinho aqui, ó. Só para ver se o vidro está encostando no outro direitinho. Ó, em cima encostou, embaixo tem quase um dedo. É só a gente rodar roldana aqui. Deixa eu mostrar aqui dentro. Aí, dá para ver que embaixo tem uma greta. E em cima está encostadinho. Aqui a imagem não ajuda muito, gente, essa posição. Mas é só rodar roldana aqui, ó. Que aí ela é igual, ó. Não, ó, já encostou embaixo. Achou a posição certa, você vem com o outro cá e já aperta a porquinha. Aqui você já pode apertar bem mesmo. Mas ela não se fica bambiando depois. Aqui eu encosto os dois vidros um no outro. Põe ele rente aqui e meço do lado de cá para saber quantos centímetros tem, ó. Aqui está dando dez centímetros e meio. Ou seja, eu tenho que empurrar até cinco e menos de meio um pouco. Deve ter dado a mesma coisa aqui. Aqui ele deu quase seis. Então eu vou jogar um pouquinho para lá. Aí, aqui está na posição certa. Eu vou abrir esse vidro aqui, ó. Para colocar uma das roldanas em cima. Roldana não. Tem hora que eu penso uma coisa e falo o outro. Não é roldana, é patente. A gente põe esse lado feio virado para a gente, ó. Embaixo, a perna aqui até está rissada ali. Aí, encaixou. Aí o que a gente faz? A gente abre o vidro aqui, ó. Fecha o vidro até encostar no outro. Sem empurrar nada. Ótimo. A gente pode abrir aqui a bola. E posso empurrar o outro para lá. Para a gente poder parafusar aqui no lugar. Aqui vem uns parafusos aqui, ok? Já tem um alto blocante que chama, entendeu? Ele pula e já parafusa. Dois em cada um. Aqui a gente faz a mesma coisa, ó. Para o lado de cá, a gente põe o lado feio virado para a gente. Encaixa aqui, ó. Até fazer um estalinho. Encosta esse fio bem encostadinho aqui e puxa o outro. Até encostou. Encostou lá, você pode voltar aí para cá. E é só parafusar em um lugar. Muito top. Aqui tem as batentes. Aqui que normalmente ela vem com umas rebarbas de prástico. A gente tem que arrancar essa rebarba. E vai pegar essa batente e colocar aqui na parte de baixo aqui, ó. Aqui já está com bastante silicone. Eu ia ter que colocar mais um pouquinho, mas já coloquei muito. Ó, vou acertar ela aqui. Pracar um pouco do lugar que vai precisar de ficar. E vou empurrar, ó. Até chegar no lugar que precisa. Aí, ótimo. Muito bom. Agora, gente, eu faço a mesma coisa em cima. Eu vou pegar outra batente, pegar a de parafusar e pôr ele por cima. Eu pego essa batente aqui. Como eu sempre falo, com o lado feio virado para a gente. A gente parafusa com dois parafusos, ó. Encaixa ele no lugar, marcar um pouco. Até apertar. E a água vai bem no marcar até encostar embaixo. Encostou embaixo, automaticamente já empurrou o negócio que vai precisar. É só parafusar agora. O mesmo que eu vou fazer aqui. É só parafusar ali, ó. E é só parafusar. No início do vídeo, eu falei para tirar essa fitinha de alumínio do kit de baixo. Agora, a gente corta o intervalo entre um vidro e o outro e encaixa com pressão. É bom ela entrar bem certinho, hein? A outra parte que sobra, a gente faz a mesma coisa em cima. O ideal, gente, para te falar a verdade, é ter recido se eu tivesse colocado isso antes de eu colocar os dois de correr, tá? Eu esqueci aqui, te falar a verdade. Gente, chegou a hora de colocar a fechadura. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é a batente. A gente coloca uma parte dela que tem essa parte de acabamento, sim, por fora. Segura mais ou menos no lugar. E vem com essa outra aqui agora, que é o acabamento por dentro. Agora, gente, tem esse acabamento aqui que a gente põe aqui, ó. Não precisa pôr muita água nisso, não, tá? Põe um pouquinho só. Um pouco ali, uns três pontinhos. Porque se um dia, porque se um dia quebrar um vidro desse, é essa peça que você vai ter que reaproveitar ela. Põe a mesma coisa, põe um pouquinho só. Isso aqui não faz força nenhuma. Encaixado é que a gente fecha. E faz uma conferência se tá fechando direitinho. Gente, essa capa aqui também é muito simples. O primeiro que a gente faz é cortar, parece que tá servindo. Já tá servindo direitinho. Aqui a gente encaixa ela primeiro nessa posição e depois se empurra. É um pouquinho complicado de colocar. Mas, quando pega o jeito aqui, ela é fácil. Ó, não entrou não. Ela tá solta. Ela tem que entrar firme. Eu acho que agora começou a entrar. Opa! Perfeito, gente. Muito bom. Agora, o que eu gosto de fazer aqui, é colocar um fio de silicone, ó. Tanto numa tampinha de um lado, quanto do outro. Isso aqui é porque se o vidro sair do trilho, ele fica preso com essa tampinha. Em box, principalmente, é muito importante fazer isso. Ô, gente. Qualquer dúvida que você tiver, pode me perguntar. Se eu souber, eu tenho o maior prazer em te dar. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.